Eu recebi um e-mail dizendo que eu tenho que fazer isso urgente, mas assim, não sou eu que faço. Gente, estamos aqui agora em Les Salinas de Nouveau. Tem os assistentes aqui. Ai, que bonitinho. Olha, eu vou filmar mais para vocês porque da outra vez eu quase não filmei. Mas olha só, água transparente. Olha só, aqui, água transparente. Se esse mundo existe, graças a Deus, por que existe? E é isso, preciso atualizar vocês de algumas coisas, tipo ciclistas sociais, alguns problemas. Mas por enquanto, ontem eu entrei de férias e estamos aqui na praia. Eles vieram buscar gente de carro e estamos aqui, tá bom? Eu trabalhei até o dia 16, 17, por aí. E aí a gente veio de férias. Uma coisa urgente que tem que fazer é a Secretaria Sociale, que no caso é a escola que faz o pedido. Eu recebi um e-mail dizendo que tem que fazer isso urgente. Mas assim, não sou eu que faço o pedido, é a escola que faz. Então tipo, tem que enviar esse e-mail para a escola, não para mim. Então tipo, tá sendo um trabalho meu e da minha tutora de instruir a escola do que ela tem que fazer. Mas tipo, se nem a escola sabe o que ela tem que fazer para pedir a minha Secretaria Sociale, nós também não vamos saber o que ela tem que fazer. Aí enviai um e-mail para a responsável aqui, perguntando se ela podia telefonar para a escola, para tipo, sei lá, informar a escola. Tá complicado aqui. Principalmente porque eu tenho que ter o número da Secretaria Sociale, que é tipo, sei lá, um plano de saúde. Tenho que ter o número da Secretaria Sociale aqui para poder pedir ajuda de casa, para regulamentar o salário, alguma coisa assim. E aí eu fui lá com a minha professora na segunda-feira, hoje já é sábado. Fui lá na segunda-feira com a professora, ninguém sabia como que fazer Secretaria Sociale, ninguém sabia informar direito. Fui tipo, você que faz isso? Não, acho que não sei eu não, vai lá ver com o supervisor. Não sei não, acho que não sei eu não, vai lá ver com o gestionário. E foi isso. Aí a última pessoa, ela falou que achava que a escola tinha uma conta no site Amelie, que achava que a escola estava inscrita e que ia me inscrever. Passou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, nenhuma resposta. Já são as férias, então provavelmente isso não vai se resolver esse mês, só em novembro, porque as aulas se voltam em novembro. E é porque é complicado, né? Sou eu que tenho que avisar a escola das coisas. Tipo, a reitoria não avisa a escola. Tipo, escola, você tem que fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, tá bom? E aí eu chego pra falar com a escola as coisas que tem que fazer, a escola não sabe. Porque a escola não foi informada. Ou então a escola recebeu o e-mail e não leu. Ou não foi enviado e-mail. Não tem comunicação direito entre a reitoria e a escola. E aí tá sempre complicado isso, fazendo muito estresse aqui. Mas eu tô aqui na salina pra ver se esse estresse passa. As assistentes estão ali atrás. Ó, aqui ali é a Rachel, Lu, aí depois da direita tem a Maria Rosé, que é venezuelana. Depois tem o Nahuel. E tipo, é muito legalzinho aqui, ó. Acho que foi transparente mesmo a água. Bem, bem transparente, tipo, bem azul. E é isso, tá? A gente fez meio que tipo um piquenique ali. A gente fez tipo um piquenique aqui. E é isso, tá? Eu trouxe a bandeira pra poder fazer um tapetinho. Vou atualizar com vocês mais tarde, tá? Sobre o que aconteceu com a Secretaria Social. Em relação ao salário, o documento do salário tá tudo certo. Já estou em casa também. Em relação ao salário tá tudo certo também. E é isso. Mudança também tá certo. Tá tudo certo. Falta agora a Secretaria Social. Tá? E aí, chegamos aqui em casa. E aí está o povo aqui. Onde vocês estão? Eles estão cozinhando. Não é convidinho. Olá, me chamo Maria José Fernandes. Eu moro em Venezuela, de Maracaibo, da cidade de Maracaibo. Eu sou assistente de língua espanol em Martinique e vivo em San Abre. Olá, eu sou o meu nome. Eu sou o meu nome. Obrigado. Olá, eu sou o meu nome. Eu sou o meu nome. Eu sou o meu nome. Mas eu acho que vocês já me conhecem. Já me conhecem. Já me conhecem. Já me apresentam. Eu sou assistente em Espanhol. E onde você mora em Argentina? Eu moro em Corrientes. Cerca de vocês. Ah, ok. Sim, que sim. Cerca de Brasil. Oi, meu nome é Rochelle. Eu come from California, nos EUA. Eu sou assistente de... Eu sou assistente de... Eu sou assistente de língua espanol em inglês. E você mora em Martinique? Eu moro em Sainte-Marie, na costa do Atlântico de Martinique. Ah, muito bom! Meu nome é Lou. O que? Eu sou professora. Eu ensino inglês no Bascoin. E no Lycê Joseph Pernod. Eu moro em Sainte-Marie. Eu sou parte do Atlântico. Tudo bem? Tudo bem. Super. Muito obrigado. Super. Estou ficando bem estressada esses últimos dias. E acho que já ficam até meu rim. Porque eu fui pesquisar isso do rim. Disseram que era coisa de estresse. Estou ficando muito estressada esse aqui. Estou ficando afetando os meus gentes. Se você tiver um problema com risco, se você quiser se inscrever com as redes sociais, não vai ter as redes sociais. A gente não sabe o que fazer. É isso, basicamente.